Olá pessoal, então, hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar o adaptador wireless, tá? Wi-Fi no PC, tá bom? Esse adaptador, gente, aqui tá escrito que é 2.4 GHz, tá? E ele diz que ele é um adaptador wireless, o wireless adapter. Aí aqui ele fala que é 802.11 BGN, standard, tá? Aí você vê aqui, ó, que atrás tem as especificações dele, tá bom? Aqui tá direitinho, ó, pra vocês verem, tá? E ele veio com CD, um CD de instalação que eu já coloquei lá no PC, um mini CD, tá? E veio também com esse mini USB aqui, ó, tá vendo? Aqui tá escrito 802.11 N, tá? E é assim, tá, gente? Eu vou levar lá pro PC pra fazer a instalação. Ah, gente, lembrando, esse foi o USB mais barato que eu comprei nas lojas, na internet, tá? Porque ele foi R$12,99, gente. Eu não sei nem se presta, eu não sei nem se é bom, mas a gente vai fazer esse teste. E quando eu instalar, gente, depois que tiver tudo certinho no computador, eu vou acessar o YouTube e o Netflix também, pra poder a gente ver se ele funciona direitinho, se vai rodar alguns filmes no Netflix, tá? A gente vai fazer esse teste, tá? Então, o CD de instalação já tá lá no computador, então vamos lá. Bom, gente, já tô aqui no meu computador. Peço já vocês, desde já, desculpa pela imagem, porque eu nunca gravei no computador assim. Eu não tenho aqueles programas que você conecta e grava por dentro do... Pular por dentro, entende? Eu não tenho. Então, gente, ó, vou pegar aqui o micro SD, o adaptador, né? Vou colocar aqui na porta USB já, tá? Coloquei na porta USB. Gente, reparem que aqui eu já tenho internet, tá? Ó, tá vendo? Eu tenho internet aqui. Eu vou tirar, vou desconectar o cabo, tá? Peraí. Ó, desconectei o cabo, tá vendo? Então, a gente não tem mais acesso à internet. Então, gente, tem duas opções pra vocês instalarem o adaptador. Vocês podem vir aqui, tá? E aqui, ó, vai ter aqui, ó, unidade de DVD, né? Aqui já é o adaptador aqui, tá vendo, gente? Aí vocês clicam aqui duas vezes que vai abrir aqui no caso. O meu já tá aberto porque eu já tinha clicado antes. Mas vocês clicam aqui duas vezes que vai abrir essa pasta aqui, tá? Ou também vocês podem vir aqui, ó, escrever aqui, ó, meu computador, tá? E aí você vem aqui, clica aqui e vai te trazer pra cá. Aqui também vai ter, ó, tá vendo? Unidade de DVD, essa daqui, Wi-Fi. Aí aqui também tá, ó. Você pode clicar aqui duas vezes que vai te jogar nessa página aqui também, de novo. Aí você vai clicar aqui, ó, o Windows. Clicou duas vezes em Windows. Aí você vem aqui, desce, vem descendo, vem descendo. Aqui, ó, tem setup e aqui setup com esse azulzinho aqui, tá? Você vai clicar nesse. Não clica aqui, não. Clica nesse aqui, ó. Clicou duas vezes? Deixa que ele vai pedir autorização, ó. Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Sim. Aí você deixa ele trabalhar aí sozinho. Entendeu, gente? É assim, ó. A instalação tá indo, tá? Não tem erro. E é isso. Ó. Finalizou, tá vendo? Avançar. Vamos avançar. Deixa ele aí. Meu computador tá meio lento, tá? Porque tá pesadão. Tá instalando. Depois a gente vai fazer um teste pra ver se vai pegar os filmes lá na Netflix, né? Aí tá aqui. Tudo em inglês, né? Mas a gente tá vendo aqui que, ó. Sim, desejo reiniciar meu computador agora. Ah, não. Tá tudo em inglês, não. Só aqui em cima, gente. Tá falando que concluiu, tá, gente? Aí aqui você pode botar pra reiniciar o computador depois ou reiniciar agora. Eu não vou reiniciar agora porque eu quero continuar com o vídeo. Então, eu vou botar aqui. Não vou reiniciar meu computador. Mais tarde. Eita, meu português tá ótimo. Adoro quando tá assim. Então, gente, se vocês quiserem, vocês podem clicar aqui e reiniciar, tá bom? Mas eu vou reiniciar o meu mais tarde. Vamos lá. Concluir. É... Vamos esperar até a vontade dele, né? De concluir. Calma aí. Vamos, filhão. Tá demorando uma vida pra concluir. Hum... 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 Gente. É isso aí. Programa ao vivo é assim mesmo. Foi, depois de uma vida. A gente vem e fecha aqui. Pode sair tudo, né? Já instalamos. Vamos ver se já tem já alguma coisa aqui instalada. Olha, já apareceu, viu, gente? Então, vocês clicam aqui, ó. Nessa bola aqui, que parece o mundo. Clica aqui e aqui já tá, ó. A minha rede. Tá vendo? Gente, coloquei minha senha e aí agora tá dizendo que tá conectado e seguro, tá vendo? Agora a minha rede conectou. Ó. Conectado e seguro. Aí, tá. Vamos fazer... Aqui, tá vendo o símbolozinho do Wi-Fi aqui, gente? Tá vendo? Já mudou o símbolo. Antes tava uma bola, não era? Aí, agora mudou pro símbolo do Wi-Fi, tá? Aí, a gente clica aqui e aparece que eu tô conectada. Aí, aparece as redes que a gente tem pra conectar, se quiser. Então, a gente... Nós vamos fazer o teste no YouTube, como eu te falei, né? Primeiro, vamos fazer aqui um teste num vídeo meu. Qualquer. Deixa eu pegar aqui, sei lá. Pra não ter direitos autorais, vamos pegar esse aqui meu. Como instalar um... Vamos instalar suporte de TV na parede. Eu vou clicar aqui, ó. Ver no YouTube. E... Vamos ver como é que vai carregar. Tá carregando rápido, olha. Tá vendo? Entrou bem rapidinho. Não tá... Não tá tendo travamento. Vamos pular esse anúncio. E olha. Tá vendo? Tá indo direito. Perfeitinho, gente. É... O aplicativo... Realmente... 12,99. 12,90, né? Que eu falei. Nem lembro quanto que foi. 12 e pouco. Tá... Tá muito barato. Olha. Tá vendo como é que tá carregando rápido, gente? Olha aqui, ó. Olha onde já tá, ó. Tá bem rapidinho. Entendeu? Então, tá ótimo, gente. Muito bom aqui, ó. Não tá travando. Tá? Agora vamos fazer um teste no... No Netflix, como eu tinha falado, né? Vamos tirar aqui. Tá... Tá, tá. Tá... Sai daqui. Vamos aqui pro Netflix, que já tava aberto aqui. É... Tá vendo? Aqui tem vários filmes. Vamos procurar um qualquer aqui. Sei lá. Nem sei qual, gente. Vamos botar esse aqui do coelhinho. Nem sei o que que é isso. Tá. Vamos botar aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra carregar. Eu achei que tá ótimo. Ó. Olha como é que a barrinha tá carregando rápido aqui, ó. Tá vendo, gente? Não sei se vocês conseguem ver a barrinha. Olha como é que tá aqui, ó. Já aqui na ponta.